Como Esquecer Como Esquecer De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Solta as mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo Sobra-lhe Ao Me Esquecer Um beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero Suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Eu quero te ver Eu quero te ver Eu quero te ver